A saga do canguru, galerinha, vê se a gente acha e encaixa aqui nele Olha só, galerinha, que doideira, quase que arrancamos o... esqueci o nome dele aqui, filhotezinho É, galerinha, não sei não, vamos tentar dar uma mexidinha aqui na garra, mexeu, mas não sei muito não Esse era o objetivo, deitar ele pra cá, entendeu galera? Agora vamos colocar aqui algumas jogadinhas A maçanetinha tá toda quebrada, galera Agora vamos ver se essa garra tá girando pra cá, né? Não tá Porém, tem horas que ela gira, tem outras horas que ela não gira, galerinha Eu sempre opto em dar uma mexidinha aqui nela, sabe? Olha, galerinha, trouxe mais ele um pouquinho pro canto, hein? Do canto pra cá, né? Vamos ver se ela desce de novo sem girar agora Ela girou ao contrário Ela tá girando pra dentro, né? Pra direita Vamos ver agora Vou tentar jogar mais aqui próximo da cabeça É, por aqui assim, ó Pra quando essa girar, vem pra cá Parar aqui Não sei não, hein, galerinha O rabinho dele aqui ficou meio presinho Parece meio a processa do meu Tá deitando mais ele, galerinha O objetivo é deitar ele, sabe? Deixar ele praticamente deitado Acho que até o peso da garra, né? Tá falando com aquele dedo Olha, galerinha Não sei se foi a força, né? A poção não ficou boa, galera Provavelmente foi a força já Só que agora, como ela tá girando Eu vou deixar sem fazer o giro Porque se ela girar certinho Essa garra vem parar aqui, né? Aí, galerinha Só que não tá tendo encaixe Ficou preso no buraco, entendeu? Não Não tá tendo encaixe Vou tentar mais um pouquinho mais pra cá Provavelmente não vai vir, galerinha Por quê? Porque ele ficou nessa posição em ruim De lado, entendeu? Vamos jogar aqui Vou botar mais algumas jogadinhas Agora eu vou tentar dar outra jogada Pra ver se a gente consegue mexer nele Vou tentar aqui mais pelo fundo agora Dessa vez não girou a garra Como ela não girou Vou tentar aqui assim agora Mais pra trás aqui Não, tem que ser lá atrás mesmo Vamos tentar, galerinha A garra A garra a gente já sabia Já sabíamos que ia ser bem difícil, né? Vamos Vamos tentar um aqui agora Aqui atrás Só pra gente ver se dá uma mexida nele Só pra gente ver se dá uma mexida nele, entendeu? A poção tá bem, bem ruim, galerinha Vamos tentar mais uma mexida nele Vamos tentar dar uma giradinha na garra Vê se quando ela descer Se ela gira e faz algum encaixezinho aqui Uma levantadinha nele Mas teria que ser bem Encaixe bem perfeito aqui Tá topando na mãozinha desse aqui Aí vou tentar jogar a garra mais pra cá agora Um pouquinho E assim agora Ah, galera Tá topando ainda na mãozinha dele ali ainda E se jogar muito pra cá Vai topar nesse aqui Vamos tentar aqui de novo Mais longe agora Mais ou menos aqui Tropou o galerinha aqui, tá vendo? Esse atrapalhou Nessa posição ficou ruim, galera Olha ele aí, galerinha Parabéns, galerinha Conseguimos pegar o festezinho canguru com o filhote, galera Depois de algumas longas tentativas, galera Olha o danadinho aí, galerinha Mamãe canguru Filhote canguru Vamos ver quem deu trabalho, né? Leonardo de novo Meu patrão de novo Me dando trabalho Diga aí Olha ele aí, galerinha Já se inscreve aí no canal Deixa o like aí, beleza? Compartilha pra geral Tiramos ele ali do fundo, galera Olha o danadinho veio Tamo junto, é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau